Fala galera, tudo bem? Nieser aqui e hoje eu vim trazer um vídeo pra você que é muito importante que são os erros que podem acabar com o seu engajamento. Uma vez que após esse período de pandemia, muitas pessoas reclamaram que o engajamento caiu drasticamente e muitas pessoas não estão entendendo ainda o porquê que isso aconteceu. E um desses motivos foi que a concorrência e o número de postagens aumentou de uma forma significativa também, né? As pessoas estão mais online, as pessoas estão mais em casa, então as pessoas querem e estão mais presentes também nas redes sociais. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais erros você não poderá cometer pra que você não perca o seu engajamento, principalmente porque agora tem muito mais concorrência. Então eu te aguardo depois da vinheta. O primeiro erro e um dos erros mais importantes que você não poderá cometer é não interagir com a sua audiência. Por quê? As pessoas caem nessa de não interagir com as outras e acreditam que mesmo assim vão ter engajamento. Imagina só se você fica reclamando que não tem engajamento, quando na verdade você também nem engaja com a sua audiência. Então entenda que todas as redes sociais elas são uma via de mão dupla, onde você tem o que você também entrega pras pessoas. Então vamos supor que você siga aí 300, 400 pessoas e você segue essas pessoas, mas na verdade você nem interage com os posts que essas pessoas fazem, nem interage com os stories delas, por exemplo. E só é uma pessoa que tá na rede social passivamente, só vendo os conteúdos e não interagindo. Não interagir com as pessoas não é só um problema que você não interaja só com as pessoas que você segue. O problema também é não interagir com as pessoas que te seguem e você não as segue de volta. Exemplo, vamos supor que você é um criador de conteúdo e você tem 10 mil seguidores, por exemplo, e você segue 500 pessoas. Então obviamente tem aí uma grande diferença entre pessoas que te seguem e pessoas que você segue. E relaxa, isso não é um problema. Só que quando a gente interage com essas pessoas, a gente meio que mostra pra elas que elas são importantes pra nós, criadores de conteúdo. Acho que não necessariamente se você não for um criador de conteúdo, você precisa ignorar isso que eu tô falando. Por quê? Porque todos nós precisamos aparecer ou estar posicionados em alguma rede social se a gente quer de verdade entregar o nosso conteúdo com qualidade. Então esse é um ponto que você precisa levar em consideração. Se as pessoas comentam, se as pessoas participam das suas postagens, mostra o mínimo que é que elas são importantes pra você. Então se as pessoas comentam alguma coisa, vai lá e retribui isso respondendo o comentário dela, por exemplo, agradecendo. Ou até mesmo quando te marcarem em stories ou quando responderam seus stories. Principalmente o que diz respeito ao direct, já que é uma das ferramentas que mais nos ajuda a engajar, a ter mais alcance, a ter mais entrega. Porque o Instagram, ele acha que as pessoas que mais conversam no direct são pessoas extremamente próximas. Então você tem que aproveitar disso. Já que o Instagram não tem inteligência suficiente pra achar que quem conversa pelo direct é um super amigo. Vamos aproveitar disso e responder o máximo de pessoas que a gente conseguir pelo direct. Assim a gente dá uma manipulada no nosso alcance, tá bom? Então essa foi a primeira dica. Agora a gente vai pra segunda dica. A segunda dica é não ter constância. E todo mundo fala isso como se fosse uma buchetagem, só que faz um pouco de sentido. E eu vou mostrar pra você o porquê isso faz um pouco de sentido. Quando você posta com constância, não necessariamente a constância é o que te vai fazer crescer no Instagram. O que te vai fazer crescer no Instagram são postagens de alto impacto. Ou seja, quando você fizer uma postagem e as pessoas gostarem dessa postagem a ponto de compartilhar isso e também salvar e querer mostrar pra outras pessoas. Ali está o seu crescimento. É através dali que você irá crescer mais e mais. Só que é complicado fazer postagens o tempo todo que são postagens boas e que geram muitos compartilhamentos e muitos salvos. A gente demora algum tempo pra criar esse feeling de criar postagens compartilháveis e salváveis. E está tudo bem também porque a gente demora mesmo algum tempo pra entender como é que funciona a rede social. Por isso a constância ela vai te ajudar. E pra ter constância você precisa gostar de fazer o que você está fazendo. Não adianta nada você fazer uma coisa que você não gosta só pelo dinheiro porque você não vai conseguir ter constância, longo prazo e perenidade. Já que você não gosta do que você está fazendo. Então um dos pontos é gostar do que você está fazendo pra fazer com constância. Porque se você conseguir ser constante, uma hora ou outra você vai ter o feeling de saber exatamente quais são as postagens que você faz. E te trazem altos números de compartilhamentos, altos números de salvos e também novos seguidores. Então agora a gente vai pra terceira dica. A terceira dica é não ter estratégia. E não ter estratégia não é necessariamente um grande erro pra você. Porque às vezes você nem sabe. Pô, o que é estratégia? Como que eu vou fazer uma estratégia? E uma estratégia se fosse pra ser o mais simplório possível pra você. É tentar entender o que outros grandes players que são seus concorrentes estão fazendo e estão dando certo. Porque uma vez que você descobre o que outros players estão fazendo e dando certo, você pode adaptar isso ao seu conteúdo. E isso é uma estratégia de crescimento. Cada pessoa tem a sua. Por exemplo, a minha estratégia de crescimento é fazer divulgações com influenciadoras. Então as meninas e meninos também, alguns influenciadores e influenciadoras, elas falam do meu perfil como se eu fosse a pessoa que ajuda elas quando algum problema no Instagram delas. E também de engajamento e alcance, essas coisas. Então agora a gente vai pra quarta dica. A quarta dica é se você não agregar valor, você não vai conseguir crescer e ter alcance no seu Instagram. Por quê? Porque nem só de venda vive um Instagram. Se você quiser só vender, você pode até ter um certo sucesso no começo, mas isso não vai ser perene, isso não vai se manter no longo prazo. Porque as pessoas precisam de mais um motivo pra querer engajar com você. As pessoas precisam de postagens que geram algum valor pra elas. Pra que elas consigam engajar com essas publicações, estar mais presente no seu Instagram e sentirem de certa forma especiais dentro do seu Instagram. Então não se engane, você precisa gerar conteúdo de valor pra sua audiência e não apenas querer vender o tempo todo, porque isso vai ter um fim. Na quinta dica é o seguinte, não dá pra você ser mais do que já existe. Não dá pra você fazer o que outras pessoas estão fazendo. Eu, quando me propus a entrar pro Instagram e a gerar conteúdo, eu sabia que existiam algumas pessoas já posicionadas no Instagram. E o que eu pensei em fazer diferente? Eu falei assim, ó, cara, tem muita gente que já posta conteúdo e tem muita gente que já fala sobre marketing digital e até mesmo dá dicas e essas coisas. E eu pensei, tá, eu posso falar sobre isso. Eu tenho autoridade, porque eu já tô no Instagram há bastante tempo, já tenho alguns perfis com mais de 5 milhões de seguidores. Então eu posso falar sobre isso. Mas eu preciso de mais um diferencial. Qual seria o diferencial? Seria a minha identidade. Minha identidade visual que eu consegui trazer pro meu Instagram. Existe um momento no Instagram que postagens de studies, e studies é uma... Se conseguir colocar aqui algum exemplo de studies só pra galera ver, é basicamente você fazer resumos de uma forma legal, de uma forma atrativa. Então nos Estados Unidos isso popularizou muito rapidamente, depois chegou no Brasil, onde estudantes faziam seus resumos de uma forma bem legal, de uma forma bem interessante. Isso ajudava eles a estudar e também gerava muito engajamento. Então eu fiquei refletindo e até que eu cheguei na seguinte conclusão. Studies já existe, mas eu posso usar algum designer que faça letras bonitas e eu posso adaptar isso à minha identidade. E foi exatamente isso que eu fiz, eu comecei com lettering, que é uma... como se fosse uma letra, só que é desenhada à mão todas as vezes. Então todas as minhas postagens do Instagram são feitas à mão, tá? Obviamente elas passam pelo computador, elas são digitalizadas, né? De uma forma que a gente consiga também colocar algumas fontes de computador. Mas as fontes em desenho são feitas à mão e não são uma fonte já existente. E o último ponto, e também muito importante, e eu deixei por último, exatamente porque eu quero que você assista os vídeos até o final. Porque senão eu te entrego o ouro no começo e você para de assistir. E eu já avisei pra vocês, vou avisar de novo. Eu sempre vou deixar as partes importantes no final. E a sexta dica é o seguinte, não dá mais pra se importar com números. Isso já ficou pra trás. Antigamente sim, ai, que diferença, eu tenho aqui 100 mil seguidores, eu tenho 200 mil seguidores, isso não importa mais. Não é o que as grandes empresas querem saber, não é o que te fará vender mais, não é o que te faz ser mais famoso. É totalmente diferente. Entenda que ter seguidores é diferente de ser relevante. Você tem pessoas que tem 300, 400, 500, até mais de um milhão de seguidores, não são relevantes. Essas pessoas nem sabem quem realmente são essas pessoas se elas encontrarem na rua. Então é diferente ter seguidores e ser relevante. Se preocupe em ser relevante, porque ser relevante te trará também números de seguidores. Mas se preocupe também com o engajamento. Uma vez que você tem engajamento, você consegue vender, você tem autoridade, você consegue falar pras pessoas e ser ouvido por elas também. Porque imagina, eu tenho um Instagram de um milhão de seguidores e quando eu faço anúncio pra venda de um produto, eu consigo vender dois ou três. Então, se eu tivesse 200 seguidores ou 300 seguidores e conseguisse vender pra 10 pessoas, então quer dizer que o engajamento daquele perfil com menos seguidores é bem maior. Porque eu consegui vender mais. O que importa no final é quanto você consegue vender. Então eu espero que tenha ficado claro pra você, tenha desmistificado um pouco sobre o Instagram e espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like. Se você não tá inscrito também nesse canal, se inscreve, tá bom? Porque eu tô percebendo e o meu time me falou que tem muita gente que assiste os vídeos e que não tá inscrito ainda. Então se você faz parte dessa galera, se inscreve. E ativa as notificações também, porque você vai ser alertado logo quando eu postar um vídeo aqui no canal. E além disso, pode ser que seja um vídeo que você consiga executá-lo primeiro que outras pessoas. Então isso pode te ajudar a ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.